No princípio, criou Deus os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E criou Deus o homem e a sua imagem, e a idade de Deus criou. Macho e fêmea os criou, e queria ter plena harmonia com o reino, até que entrou no pecado e separou o homem de Deus. Mas hoje ele quer que através de Cristo, você entre novamente na presença da Deus. Amém. 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 Amém.